MÚSICA Questão número 12 é a questão do tronco de prisma Uma das questões mais difíceis da prova Eu acho que aquela do escudo do Botafogo foi difícil E essa aqui é difícil também Mas essa aqui é difícil por vários motivos Primeiro porque ela já tem uma dificuldade intrínseca Quer dizer, você tem que ter uma ideia para resolver ela E nem sempre a pessoa vai conseguir chegar àquela ideia Você tem aqui um prisma de base triangular Vai passar aqui um plano E você tem que descobrir aqui os volumes A razão entre os volumes em que isso aí fica dividido Olha só Você sabe que esse tipo de problema é relativamente comum na geometria espacial E a ideia é utilizar pirâmides Porque não existe fórmula para isso Isso é um problema bem clássico Você tem lá um cubo, pega três pontos das arestas normalmente Aí você vai determinar um plano E ele quer saber o volume do sólido que fica determinado aí Não existe fórmula para calcular o volume desse sólido Você tem que decompor o sólido em pirâmides Porque a pirâmide é o sólido mais fácil para encontrar volume E também se você sabe a dedução da fórmula do volume do tronco Pode ser tronco de pirâmide, tronco de cone Lembra como é que é? A ideia é raciocinar com pirâmides Você imagina que você tinha uma pirâmide grandona Você tinha uma pirâmide grandona Aí você arrancou essa pirâmide pequenininha Sobrou o tronco Então você tem que descobrir os volumes dessas duas pirâmides Da grande e da pequena E elas são pirâmides semelhantes Então tem vários problemas de geometria espacial Que são baseados nisso aqui E a gente vai utilizar isso nesse problema Bom, e tem outra malandragem aqui É porque ele deu Que esse prisma tem todas as arestas iguais E tem aqui um ângulo de 60 graus Claro, se as arestas são iguais Isso aqui é um triângulo equilátero Ali você tem 60 graus Só que isso aí é uma malandragem Porque você, na verdade Não precisa usar isso para resolver o problema Ou seja A resposta do problema vai ser a mesma Não importa quais sejam os tamanhos das arestas E não importa qual seja esse ângulo aqui Quer dizer, aquele ângulo ali vai cortar Se você colocar aquele em 60 graus Você vai ficar fazendo um monte de conta Com seno de 60 Raiz de 3 sobre 2 Vai ficar com aquela raiz lá no meio dos seus cálculos E no fim das contas tudo vai cortar É claro que só dá para você sacar isso Quando você está chegando no final da resolução Então olha só Eu vou fazer o problema Sem usar o fato das arestas serem todas iguais E sem usar o fato desse ângulo aqui ser 60 graus Eu não vou usar isso Eu só vou usar que é um prisma triangular reto Ou seja Essas arestas aqui São perpendiculares ao plano da base Isso eu vou usar E esse ângulo aqui Claro, pode ser um ângulo qualquer Tá, outra dificuldade para resolver esse problema É que você não dispõe de papel na hora da prova, né Eu não sei Às vezes a folha está com o verso em branco Eu não sei como é que é Às vezes tem escrito de um lado e do outro E tem um espacinho lá no final Rascunho Eu na verdade não sei como é que é Mas eu sei que normalmente eles são bem miseráveis com rascunho E outra dificuldade é que você não pode usar régua, né Eu sei que tem gente que rasga um pedacinho de papel lá na prova Dobre e faz uma réguinha improvisada Pois é, sem régua fica muito difícil você fazer isso Tá, então aqui está o nosso prisma de base triangular Vamos pegar os três pontos que ele falou Ele mandou você pegar o ponto médio de uma aresta Então ele numerou todo mundo aqui ABC é essa base E aqui você tem DEF O D está em cima do A O E está em cima do B E o F está em cima do C E ele mandou você pegar o ponto médio de AB É isso? O ponto médio de AB E o ponto médio de DF Então o plano passa por aqui Pelo ponto médio de DF E passa aqui também pelo ponto médio de AB E ele passa também por um ponto da linha que liga os baricentros desses dois triângulos Sim, sejam O e O' os baricentros das bases Bom, baricentro é o encontro das medianas Então vamos fazer esses baricentros aqui Olha, eu vou desenhar o baricentro da forma mais simples Eu vou só fazer aqui uma mediana Já que a gente tem esse ponto médio Eu vou usar essa mediana aqui Não preciso traçar as três medianas Senão o desenho vai ficando complicado, né? E o baricentro, ele está a uma distância igual a um terço da mediana toda Então o baricentro fica aqui Um terço dessa distância total Ele chamou de O E o O' é o baricentro do outro triângulo Tá? Então aqui é O, aqui é O', essa aqui é a mediana do triângulo de cima Está aqui o baricentro Ele mandou você pegar um ponto P de tal forma que a distância para esse ponto aqui Seja um sexto da altura total, é isso? Um ponto P no segmento O' de tal forma que P' seja um sexto de O' Um sexto de O', quer dizer, a sexta parte dessa medida aqui Desse segmento Tá? Então o ponto P está a uma distância Até esse O' igual a um sexto dessa medida toda Bom, e a gente tem que pensar em pirâmides Quer dizer, a gente vai traçar esse plano aqui Traçando esse plano Vão ser formadas pirâmides Que nem essa aqui Só que aqui é figura diferente Então vamos traçar esse plano aí A gente já conhece esse ponto aqui Médio de DF que já foi dado Esse ponto aqui Médio de AB E esse ponto P aqui Temos que desenhar o restante desse plano Quer dizer, esse plano vai cortar o prisma em determinados pontos Vai formar aqui um hexágono ou um pentágono Então isso faz parte do problema Você sabe que quando você tem um cubo e passa um plano Você pode ter ali um hexágono, né? Dependendo da posição Pode ser também um pentágono ou até um triângulo, um quadrado Por exemplo, se eu traçasse um plano passando por esse ponto médio E esse ponto médio E esses dois aqui Quer dizer, contendo esse segmento AB Você ia ter o quê? Um trapézio, né? É, você ia ter aqui essa base Paralela a essa base E aqui dois segmentos Que seriam os lados não paralelos Você formaria um trapézio, um quadrilátero Só que aqui não é assim O ângulo é outro Ele passa nesse ponto doido aqui Então, para determinar esse plano A melhor forma, a forma mais fácil É você encontrar como que vai ser formada uma pirâmide desse jeito aqui Então, imagina que você tem aqui um eixo que contém essa aresta Um eixo que contém essa aresta E um eixo que contém essa aresta Vamos tentar localizar os pontos onde esse plano vai cortar esses três eixos Pronto, então, esses eixos aqui É como se fossem eixos XYZ Só não são XYZ Porque esse ângulo aqui foi dado como sendo 60 graus E, na verdade, eu falei que pode ser qualquer ângulo Mas nós temos aqui três eixos Só não são os eixos cartesianos Aliás, esse problema aqui poderia ser resolvido por álgebra linear E também poderia ser resolvido por cálculo Usando integral Mas nós vamos fazer usando geometria espacial Olha só Esse plano vai cortar Vai cortar esse outro eixo em algum lugar E vai cortar esse outro eixo aqui em algum lugar Claro, se você tem três eixos Passa um plano Você vai formar ali um triângulo, não é isso? Olha só Você tem três eixos Você tem três eixos Passa ali um plano Esse plano vai determinar aqui um triângulo Quer dizer Esses segmentos aqui São as retas de interseção desse plano secante Com esses planos laterais aqui Então a gente tem que enxergar esse triângulo aí É uma figura parecida com essa que nós vamos fazer E a gente já conhece alguns pontos, né? Esse plano passa por aqui Passa por aqui E passa por esse ponto P Agora olha só Eu vou achar facilmente Onde é que esse plano Corta esse eixo aqui de cima É o primeiro ponto É o início da resolução Levando em conta isso aqui, ó Eu vou pegar esse segmento Que vai desse ponto Até o ponto P E vou ver onde é que ele vai encontrar Essa reta Ele vai encontrar ou ele vai passar pelo lado? Ele vai encontrar Porque olha só Se você olhar de cima O que você vai enxergar? Você vai enxergar essa reta aqui Como se fosse um ponto Você está olhando lá de cima Lá do céu Você vai enxergar essas duas retas assim E aqui um ângulo de 60 graus entre elas E essa reta você está vendo aqui como um ponto, né? Você está vendo esse segmento AB Você está vendo aqui o ponto médio E você está vendo aqui Esse ponto P Projetado em cima de O Quer dizer, você vai ver ele como sendo O baricentro desse triângulo Então essa reta que passa por O e P Você vai ver ela aqui assim, ó Quer dizer, a projeção dela Está aqui em cima da mediana Desse triângulo ABC Então a projeção dela Como se fosse a sombra Ela vai passar aqui, ó Essa reta que vai de O até P Ela não vai passar nesse ponto Mas ela vai encontrar essa reta em algum lugar Porque aqui na projeção Ela está passando por esse ponto A sombra dela É a mediana desse triângulo ABC Então isso quer dizer que Prolongando de O até P Essa reta vai passar em algum lugar Dessa reta aqui Então, olha só Ligando esse ponto médio A esse ponto P Que foi dado Um sexto da distância Entre os baricentros Essa reta vai encontrar Essa reta vertical lá em cima Bom, e aí? A gente tem que achar essa altura É assim que a gente deduz A fórmula do tronco de pirâmide Se lembra? Você tem que encontrar Uma pirâmidezinha lá em cima Pra fazer subtração De volumes de pirâmides E tem que encontrar A razão de semelhança Então a gente tem que achar Essa medida aqui Ou essa medida toda Ou ambas E você pode encontrar Essa medida Olhando aqui Esse trianglinho aqui Olha esse trianglinho aqui Vamos chamar isso aqui De M Ponto médio De AB Vou chamar de N Se eu precisar O ponto médio de DF Esse ponto aqui em cima Eu vou chamar de R Então olha só Esse triângulo C, R, M Olha só como é que ele está Aqui tem o M Aqui tem o C É um triângulo retângulo Lá em cima tem o R Que eu tenho que descobrir Quanto é que é essa medida E a gente tem essa medida aqui De O até P De O até P Agora olha só A gente tem que Essa medida O a P É 5 sextos Dessa altura Do prisma É porque se você Chamar a altura Vamos chamar essa altura aqui Olha só Eu vou fazer uma maldade aqui Tá Eu não vou chamar de A A e A não Tá Eu vou chamar as medidas Dessas três arestas Aqui do prisma Eu vou chamar essa aresta aqui De 6A Essa aqui Eu vou chamar de 6B Isso tudo E essa aqui Eu vou chamar de 6C Sabe por quê? 6A, 6B e 6C Porque eu vou ter que dividir por 6 E eu não gosto de trabalhar com fração Certo? Fração é mais uma possibilidade De você errar em conta Quanto menos você colocar a fração Melhor Tá Então essa altura do prisma aqui É 6C O segmento OO' vale 6C também Você tem ali 5 sextos Quer dizer Essa medida aqui Ela vale 5C 5C E aí você pode fazer semelhança Entre esse trianglinho aqui E o grande E aí você vai descobrir Quanto é que vale isso Olha só Isso aqui não é mediana Isso aqui não é baricentro O baricentro não pega um terço da mediana? Quer dizer que essa mediana É o triplo dessa medida Se a mediana é o triplo dessa medida Quer dizer que esse cateto aqui É o triplo desse Então se aqui é 5C Aqui é 15C Então vamos dizer A medida dessa distância CR Vale o triplo de 5C Que é 15C Então isso aqui é 6C E isso aqui é 15C Com isso a gente já descobre aí A razão de semelhança Dessas pirâmides que a gente vai usar A razão é 15 sobre 9 Essa medida aqui é 9C Isso aqui é 6C Isso aqui a gente descobriu Que vale 15C Então essa medida aqui É 9C Pronto Então daqui até aqui É 9C Bom Conhecendo esse ponto aqui Nós podemos conhecer O restante Quer dizer Onde é que esse plano Vai cortar esse eixo E onde é que esse plano Vai cortar esse eixo Olha aqui Nós sabemos que o plano Passa por aqui E passa por aqui Então vai ter aqui Uma reta Essa reta Está inteira Contida nesse plano aqui Essa reta Vai bater aqui Em que lugar? Então outra semelhança De triângulos Olha aqui Nós temos Essa medida aqui Que é 15C Aqui é o R Aqui é o C Aqui nós temos Essa aresta de baixo Aqui nós temos O meio Quanto é que vale isso aqui? Presta atenção Isso aqui é 6A Quer dizer Esse 6C aqui É essa vertical Presta atenção Essa medida é 6A Então aqui é 3A e 3A Então a gente tem aqui O ponto N Que é médio De BF Então essa medida aqui É 3A A gente quer saber Onde é que essa reta Vai bater aqui Tranquilo Olha Isso aqui É 9C Aqui é 3A Para descobrir isso aqui O que a gente faz? 9C para 3A Você vai pegar o 9 E vai trocar por 3 Quer dizer A terça parte Então o 15 Você vai pegar a terça parte Também Vai ficar 5 E você vai trocar C por A Quer dizer Eu estou usando semelhança aqui Na verdade Então é 5A Então 9C está para 3A Assim como 15C está para esse camarada aqui Então esse camarada aqui Vale 5A Portanto Esse segmento aqui Vai bater aqui Numa medida Igual a 5A 5 sextos Dessa aresta aqui Então 5A Então já começamos a descobrir As dimensões Dessas pirâmides envolvidas aí Essa pirâmide grande Dela eu vou subtrair A pirâmide pequenininha E aqui Vamos ver o que vai acontecer Nesse canto de cá E de cá Mas a gente já tem A razão de semelhança Entre elas É 9 para 15 Muito bem Agora a gente tem que ver Onde é que Esse plano vai cortar Essa reta aqui Olha que trabalho Sem papel E sem régua Fica difícil realmente Então você já ter resolvido Um problema Com esse tipo de cálculo Ajuda bastante Olha só Aqui embaixo Esse plano Vai cortar esse plano De baixo como? Esse plano Passa por M Passa por esse pontinho aqui Que a gente achou A uma distância de 5A Quer dizer 5 sextos Dessa aresta Vai passar por aqui E vai encontrar Essa de cá E tem como a gente Encontrar Onde está esse ponto Né? Tá, então Se esse ponto aqui Pertence a esse plano Que a gente quer achar E esse ponto Pertence Essa reta todinha Pertence ao plano E vai ter um lugar Onde esse plano Vai encontrar Esse prolongamento Dessa aresta É esse ponto aqui Que a gente vai calcular Como, hein? A gente precisa Dessa medida Não esqueça A gente vai calcular Com pirâmides Vamos pegar Uma pirâmide grandona E vamos subtrair Pirâmides menores Vão aparecer Duas pirâmides Aguarde que já vão aparecer Tá, então a gente Tem que descobrir Esse ponto Porque descobrindo Esse ponto A gente já sabe Esse ponto aqui Temos então Uma reta Ligando Esses dois pontos Que é a interseção Desse plano misterioso Com esse plano Lateral aqui Então Essa reta Vai cortar Essa aresta Em algum lugar Que eu vou ter que descobrir E vai cortar Essa aqui também Em algum lugar Que eu vou ter que descobrir Então, olha só Já podemos desenhar É A interseção Desse plano misterioso Com o prisma Olha aqui Nós já temos Esse segmento Já temos Esse segmento Aqui de baixo Esse segmento Aqui não faz parte Mas Esse plano Vai cortar Em algum lugar Dessa aresta Aqui Então Essa medida Esse segmento Faz parte Da interseção Da interseção Do plano Com o prisma E esse aqui Também E que mais E esse aqui De cima Quer dizer A interseção Desse plano Com o prisma É esse polígono Aqui Um pentágono E agora Ficou fácil A gente ver Que esse volume Que a gente Está querendo calcular Esse volume Que a gente Está querendo calcular Na verdade O que o problema Pediu O problema Pediu A razão Entre os volumes Os volumes Nos quais O prisma Fica dividido Tem um volume Que está abaixo Do plano E tem um volume Que está acima Do plano Se a gente Calcular o volume De baixo Automaticamente A gente tem O volume De cima E aí podemos Calcular a razão Que o problema Pede E como é Que a gente Vai calcular Esse volume Isso aí É um sólido Não é um sólido Que receba Um nome especial Ele não é um tronco Não É um prisma Cortado Tronco de prisma Acho que pode ser Considerado um tronco De prisma Sei lá Tronco de prisma Você passa um plano Que não é paralelo Às bases Só que esse aqui Ele cortou As bases Também Eu não sei Se continua sendo Chamado de tronco De prisma Assim De qualquer maneira O volume É chatinho De calcular É trabalhoso Então olha só O volume Que a gente precisa É o volume Dessa pirâmide Toda aqui Menos Essazinha De cima Que mais? Menos Essazinha Do canto Olha só Essa aqui Está fora Do prisma Se eu pegar O volume Grandão Esse pedaço Aqui não faz parte Do que a gente Quer calcular A gente tem Que calcular Esse aqui De baixo Também E pra calcular Esse aqui De baixo A gente precisa Das medidas Olha aqui Pra calcular O volume De uma pirâmide A gente precisa Das medidas Dela Área da base Vez altura Sobre 3 Né? Então aqui Área da base A gente precisa Dessas medidas Aqui pra achar A área da base A altura A altura a gente Já tem Mas a gente Precisa Das medidas Pra achar A área da base Olha A gente tem Essa medida Aqui 5A A gente precisa Dessa medida Aqui De C Até esse ponto De interseção É aqui É 60 graus Mas eu não vou Usar isso Então temos Que achar Esse ponto Aqui Quanto que é Essa medida E pra achar Essa medida Eu vou usar Sabe o que? Olha essa figura De cima E pensa O que você vai Enxergar Olhando essa figura De cima A gente vai Ver isso aqui O triângulo ABC O ponto médio Um prolongamento E essa reta Aqui Que é a reta De interseção Desse plano Com esse plano Aqui de baixo Que que é isso aqui Lembrem? Só é o teorema De Menelaus Só que ele está girado Olha só Isso aqui É o bom e velho Teorema de Menelaus Só que ele está girado Vamos desgirar ele Aqui nessa figurinha A gente colocou A B E C Esse ponto aqui fora Vamos girar Isso aqui Vai ficar o B Aqui Vai ficar o C Lá no prolongamento E esse aqui É o A E a gente conhece Essas razões Olha só Essa razão Entre esses dois Aqui A gente tem Porque o M É médio de AB Essa razão Daqui pra cá É 1 pra 1 Essa razão Essa razão aqui Lá do outro lado A gente tem também Está vendo? Essa razão aqui É 1 pra 5 Essa medida aqui É A E essa medida aqui É 5A Essa medida aqui Eu não sei quanto é que é Se fosse triângulo Com ângulo de 60 graus Eu ia calcular aqui O seno Bom Não precisaria de seno Seria a mesma medida Bom Não interessa Vamos chamar isso aqui De 3D e 3D Eu não estou chamando as arestas de 6A 6B E 6C Essa de cá é diferente Essa aqui é 6D Pronto Mas o que interessa É que elas são iguais Tá? Na hora de fazer o Menelaus Vai cancelar E a gente precisa Dessa razão Isso sobre isso E a gente tira aqui Do Menelaus Então Como é que é mesmo Menelaus? É isso aqui Deitando esse triângulo Aqui de baixo Ele fica nessa posição E aí nós temos Essas medidas aqui ABC 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 Essa reta Cortando Aqui nós temos Medidas iguais Então eu chamei de 3D e 3D Lá do outro lado A gente tem AI5A AI5A E a gente quer Essa proporção aqui Vamos chamar Esse pedacinho aqui De X E esse pedaço todo Aqui de Y Olha aqui Isso tudo aqui Vamos chamar de Y E a gente precisa Desse X aqui Deixa eu colocar Com uma cor diferente Esse X aqui A gente precisa Então como é que a gente Faz o Menelaus? Esse segmento Vezes esse segmento Vezes esse segmento É igual A esse segmento Vezes esse segmento Vezes esse segmento Produto dos amarelos É igual O produto dos azuis Então o Menelaus Vai ficar assim X Vezes 3D Vezes 5A É igual a Y Vezes 3D Vezes A Só isso aqui Aqui vai cortar o A Aqui vai cortar o 3D O que é que sobrou 5X É igual a Y Quer dizer O Y vale 5X Então essa medida toda É 5 vezes Essa medida aqui Isso é 5 vezes isso Isso quer dizer Que esse pedaço aqui Vale 4 vezes isso Ou seja Esse pedaço É a quarta parte Disso tudo Se esse pedaço Todo aqui A gente chamou De 6B Não é isso? Essa medida toda Que a gente chamou De 6B Então esse X Vale a quarta parte Disso Que é 1,5B Então esse pedaço É 1,5B E aí a gente pode Calcular isso aqui Também né Vou precisar disso Porque isso aqui É a altura Dessa piramidezinha Olha só 15 E aqui a gente tem 7,5B É 6B Mais 1,5 Então nesse triângulo aqui Que a gente tem aqui R C E vai passar pelo B E tem esse ponto aqui embaixo Aqui nós temos 7,5B E aqui a gente tem 15C Quer dizer Esse cateto aqui É a mesma coisa Que pegar esse cateto Dividir por 2 E trocar C por B É como se fosse a metade Se a gente Se a gente Se a gente estivesse usando O prisma Com todas as arestas Iguais Aí não teria Essa história de B E C Seriam números iguais Quer dizer Esse número Dobro desse Só trocando C por B Aqui então Nesse trianglinho Como esse pedacinho É 1,5B Quanto vai ser Esse pedacinho Aqui Você pega o dobro E troca B por C Então o dobro Disso aqui Vai ficar 3C Então essa medida Aqui é 3C Ou seja Isso aqui É a metade Dessa aresta Vai sempre passar Na metade E aqui vai passar Onde Bom Esses dois trianglinhos Aqui vão ser iguais Já que isso aqui É a metade 3C E 3C Aqui é 1,5B Aqui é 1,5B Também É 1,5B E essa medida Toda aqui É quanto falta Para chegar A 6B Essa medida Daqui Até aqui É 4,5B Então olha só Já temos informações Suficientes Para calcular O que o problema Pede A gente vai achar O volume Dessa parte De baixo Na qual O prisma Fica dividido Por esse plano A gente já tem Essa medida toda A gente já tem Essa medida aqui A gente já tem Essas medidas 5A E 6A E a gente já tem Essas medidas aqui Isso aqui é 7,5B E 6B Temos todas As medidas aí Então já podemos Calcular os volumes Bom Então por incrível Que pareça Todo esse trabalho Que a gente teve Foi para localizar Esses três pontinhos Aqui Onde o plano Corta esses eixos Os eixos Que tem o prolongamento Das arestas do prisma Então aqui A, B e C São arestas do prisma Tem esse F Tem esse F aqui também A gente encontrou Aquele ponto lá em cima Que essa medida Era quanto? Era 15C Não é isso? É, a gente chamou Essas medidas aqui De 6A É a medida Dessa aresta AC 6B É essa Medida Dessa aresta BC E 6C É a medida Dessa aresta CF Então aqui É 6C Essa medida É 6C Essa medida Aqui toda É 6A E essa aqui Até aqui É 6B E aí nós Encontramos Esses três pontinhos Aquele lá de cima A gente chamou De ponto R Mas esses aqui Ficaram sem nome Né? Tem importância Eu vou chamar Esse ponto aqui De S E esse ponto aqui De T Então essa medida Aqui é 5A E essa medida Aqui Daqui até aqui É 7,5B Então nós temos Essa medida Aqui 15C Essa medida Aqui 5A E essa medida Toda aqui Até T É 7,5B Bom A gente pode desenhar O prisma aqui Agora E desenhar O plano Então tá O prisma Tá Um plano Que deu um Trabalhão Para localizar Esses pontos Né? E aqui São Os pontos Que fazem parte Da seção Da interseção Do plano Com o prisma Então a seção É um pentágono Agora nós vamos Fazer aqui As contas O problema Quer saber A razão Entre esses Dois volumes O volume Do prisma Que está De um lado Desse plano E o volume Que está Do outro lado Desse plano Eu vou Calcular O de baixo O de baixo Vamos calcular Da seguinte maneira Esse volume De baixo Ele vai ser Igual A essa Pirâmide Grandona Vou chamar De V1 Pirâmide Grande Eu vou Subtrair O V2 Que é o volume Dessa piramide Aqui de cima Pirâmide Pequena E eu vou Subtrair O V3 Que é o volume Dessazinha Aqui ó Tem essa outra Pirâmide Porque essa Pirâmide Aqui Esse volume Ela está Na pirâmide Grande Mas não Está no prisma Está fora Do prisma Então eu vou Ter que Subtrair Isso Então eu vou Subtrair Dessa pirâmide Grande Essa pirâmide Pequena E essa outra Aqui que é Vou chamar De V3 Tá É a outra Pirâmide Fazendo as contas Nós vamos Encontrar O volume Do prisma Que está Abaixo do plano Eu vou Chamar o volume Do prisma Completo De V É o V Olha O V É o volume De um prisma Que qual é a Fórmula Área da base Vezes altura Se eu quisesse Calcular Eu poderia Calcular Seria 6A Bom Área da base É 6A Vezes 6B Vezes o seno Desse ângulo aqui Sobre 2 Isso é a área da base É a área do triângulo ABC Altura É 6C Então se eu quisesse Calcular esse V Seria isso aqui Área da base Que é 6A Vezes 6B Seno desse ângulo Teta aqui Que eu não usei Para nada ainda Sobre 2 Isso aqui É a área da base Vezes altura 6C Isso aqui É o V Mas eu não vou usar Eu vou deixar aqui Quer dizer Se a gente colocasse Esses valores Nos cálculos Eles iam cortar Então eu vou simplesmente Deixar a V Quem é o volume Da pirâmide grande O volume Da pirâmide grande Ele é muito parecido Com o volume do prisma Olha só O volume do prisma É a área da base Esse S aqui Vezes essa altura Área da base Vezes altura Vai dar o volume do prisma E o volume Dessa pirâmide Pirâmide é diferente Quer dizer O V1 O volume da pirâmide É a área da base Vezes essa altura aqui Vamos chamar de H' Galinha Sobre 3 Então olha só É muito parecido Se você sabe Esse volume aqui Você pode calcular Esse volume Simplesmente Multiplicando ele Por um terço Quer dizer Dividindo ele por 3 E multiplicando Pela razão H' Sobre H Quem é a galinha Sobre H A galinha Eu estou chamando Essa altura aqui A altura da pirâmide E esse H aqui É a altura Do prisma Quem é essa razão aqui H' sobre H Olha H' sobre H É 15C Dividido por 6C Ou seja Isso aqui é 5 meios É só simplificar por 3 Vai dar 5 meios Então essa razão aqui É 5 meios Então a gente pode calcular O volume da pirâmide grande Fazendo isso aqui Eu vou pegar o volume Eu vou pegar o volume do prisma Eu vou colocar um terço Multiplicando E eu vou colocar aqui A proporção entre as alturas 5 meios Só isso Não Ainda tem o S Que está diferente Olha só Aqui eu botei o S igual Mas na verdade Não é bem assim Tá Esse S Que a gente calcula Aqui Na pirâmide Ele é diferente Ele não é o mesmo S Do prisma Ele tem aqui Um lado Que é 5 sextos Do lado desse triângulo ABC Então eu vou ter que multiplicar aqui Por 5 sextos E esse outro lado aqui É 5 quartos Esse lado aqui É 5 quartos Do lado aqui Do triângulo ABC 5 quartos O que eu estou usando aqui? Razão entre áreas Olha aqui Você tem o triângulo Com área conhecida Aí você tem o triângulo aqui Que você quer calcular a área S linha O S linha Vai ser igual ao S Desse triângulo grande Multiplicado pelo produto Dessas razões aqui Então Razão R1 Que seria isso sobre isso Vezes a razão R2 Que é isso sobre isso Então O que eu estou usando aqui? Razão entre áreas Então O volume da pirâmide grande É igual ao volume do prisma Multiplicado por 1 terço Porque a fórmula é 1 terço Da área da base Vezes a altura A altura dela A altura da pirâmide É 5 meios Dessa altura aqui do prisma E os lados aqui Eles têm essa proporção 5 para 6 E aqui 5 para 4 Esse lado é maior que esse Na proporção de 5 para 4 Quanto é que vai dar isso? Isso aqui é V Vezes 125 Sobre 6 vezes 6 36 vezes 4 Dá 144 Então isso aqui É o volume Da pirâmide grandona Vou precisar disso O que mais? Eu vou subtrair o volume Dessa pirâmide pequenininha aqui Agora A pirâmide pequenininha É semelhante A pirâmide grandona Qual é a razão de semelhança? 9 para 15 Claro Essa altura aqui É 9C Aqui é 15C Então a razão de semelhança Linear É 9 para 15 9 para 15 É a mesma coisa Que 3 quintos Né? Então se a gente Quer o volume Dessa pirâmide pequenininha E a gente já sabe O volume da pirâmide grande Qual é a conta Que a gente tem que fazer? Pegar o volume Da pirâmide grande E multiplicar Pelo Cubo Da razão de semelhança A razão entre os volumes De figuras sólidas Semelhantes É igual ao cubo Da razão de semelhança Então essa pirâmide pequenininha aqui Que a gente chamou de Pirâmide pequena V2 Vai ser igual a esse volume Vezes o cubo Da razão de semelhança A razão de semelhança É 3 quintos Elevando ao cubo Vai ficar 27 sobre 125 27 sobre 125 Pronto Claro Você poderia calcular A área da base Vezes a altura Etc Fazer as contas Mas eu estou calculando aqui Usando razão entre volumes A razão entre volumes De figuras semelhantes É o cubo da razão de semelhança Isso aqui vai dar quanto? Vai cortar o 125 Vai ficar V Vezes 27 Sobre 144 Então Volume da pirâmide grande Isso aqui é o volume da pirâmide pequenininha E agora Falta essa A gente tem ainda que Subtrair o volume Dessa outra pirâmide Esse volume aqui Está também relacionado Com o volume do prisma Sabe como? Olha só Vamos partir do volume do prisma Que a gente está chamando de V Aí eu vou colocar um terço Porque o volume de prisma Tem um terço na conta A altura dessa pirâmide pequena A gente viu que é a metade A gente viu que essa medida aqui É igual a essa Isso aqui era 3C e 3C Então a altura dessa pirâmide É a metade Então eu vou colocar aqui Um fator 1,5 E aí a gente tem ainda A razão entre essa área aqui Essa área aqui E a área do triângulo total Qual é a razão entre essa área? Olha só Vamos olhar isso aqui de cima Essa área aqui Vai ser uma fração Da área do triângulo ABC Que fração é essa? Olha Essa medida aqui É a quarta parte disso aqui Então vai pintar aqui Um fator 1,4 Porque é 1,4 da área Então já que isso aqui É 1,4 disso Vai pintar aqui Um fator 1,4 E essa altura aqui É a metade Dessa altura toda Então vai pintar aqui Um fator 1,5 Quer dizer Essa área aqui Desse trianglinho É um oitavo Da área dessa base aqui Do triângulo ABC Tem uma altura Que é igual a metade E tem essa base Que é igual a quarta parte Então um oitavo Então esse V3 Ele vai ser Tudo isso aqui O volume todo Coloquei um terço Porque é pirâmide Coloquei um meio Porque essa altura aqui É metade E eu coloquei um quarto Porque essa medida aqui É um quarto Dessa base E eu coloquei um meio Porque essa altura É um meio Dessa altura Isso aí Vai ser o volume V3 Em função Do volume do prisma Quanto é que vai dar isso? V Vezes 1 Sobre 6 6 vezes 8 48 Então esse V3 É V Vezes 1 Sobre 48 Tá? Então que conta Que eu estou fazendo? Eu estou achando O volume Desse sólido Desse poliedro Que sobra Quando você pega Esse plano Pega a parte Que está para baixo Do prisma Ficou V Multiplicando Quanto? Tudo em função Do V Que é o volume Do prisma V multiplicando Quanto? Isso aqui Que é 125 Sobre 144 Aí eu tiro Esse pedaço Aqui Que é 27 Sobre 144 E eu tiro Esse pedaço Aqui Que é 1 Sobre 48 1 Sobre 48 É a mesma Coisa Que Olha aqui Multiplica Por 3 Vai ficar 3 Sobre 144 Isso aqui É 3 Sobre 144 Então Em função Do volume Do prisma A gente Tem aqui O volume Da pirâmide Grandona Menos O volume Dessa pirâmide Pequena Menos Na verdade Essa pirâmide Aqui que merecia Ser chamada De pequena Essa aqui É menor De todas Isso aqui Vai ficar V que Multiplica 125 Menos 30 Isso dá 95 95 Por 144 Então O prisma Ficou Dividido Em duas Partes Uma Parte De baixo Que é 95 Sobre 144 95 Sobre 144 Do volume Total Do prisma E a parte De cima É quanto Falta Para chegar A unidade Quanto é Que falta Para chegar A unidade Você faz 1 Menos Isso Isso Vai Dar 49 Sobre 144 Então Essa parte De cima É V Aqui tem um V Multiplicando É V Vezes 49 Sobre 144 Então A parte De cima E a parte De baixo O problema Pede a razão Entre esses volumes Que o prisma Fica dividido O menor Pelo maior Não é isso? Determina a razão Entre o volume Do sólido menor E o volume Do sólido maior O sólido menor É V Vezes 49 Sobre 144 E o sólido maior É isso aqui V Vezes 95 Sobre 144 Vai cortar O V Vai cortar O 144 Isso aqui Vai ficar 49 Sobre 95 Essa é a razão Que o problema Pede Então Isso aqui Corresponde A letra B De Bravo Devo Anec 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 Legenda Adriana Zanotto